Foi um instituto bem diferente dos demais, tanto diferente dos outros institutos de geossciência do Brasil, já haviam mais ou menos uns 20, como das outras unidades da Unicam. Então o IG era efetivamente cobrado dentro da universidade por não ter a sua graduação. O que é que o IG fez por meio do professor Herrera, que foi o fundador do Instituto de Geossciência? O IG escolheu áreas em que o Brasil ainda carecia de profissionais. Uma das áreas é a área de metalogênese ou geologia econômica, ou seja, de processo de formação de depósitos minerais. Economia mineral ou administração e política de recursos minerais. E política científica e tecnológica. O IG está na fronteira e ele tem tudo para puxar outros institutos de geossciência, no bom sentido, colocando e propondo temáticas inovadoras. Legenda Adriana Zanotto O professor Amilcar Herrera, ele era um geólogo, mas sobretudo intelectual de grandes dimensões, argentino. E coube a ele, a convite do professor Zéferino Baez, implantar o Instituto de Geossciência que já estava previsto. Em abril de 1980 cheguei, já fui recebido pelos professores Amilcar Herrera e Celso Pinto Ferraz, que foi o segundo contratado do Instituto. Eu fui o terceiro. O Unicamp não tinha abundância de recursos para o Instituto de Geossciência, porque eu me refiro a novas contratações, as formações de equipe, essas coisas. Então, tudo isso, o início foi marcado por uma dificuldade. Mas essa dificuldade também, ela é ter um lado bom dessa dificuldade, que também serve como uma seleção de pessoas. E foi isso que aconteceu. Se aproximaram do Instituto de Geossciência, as pessoas que vieram realmente por vocação, por idealismo, vamos dizer assim, junto com o Amilcar Herrera. Eu convivi com o Herrera, para mim foi um privilégio ter convido com o professor Herrera, porque o professor Herrera, além de um pesquisador, um intelectual fantástico, a cabeça, que tinha uma cabeça muito além, pensava coisas muito lindas. Ele era uma pessoa extremamente humana, e eu acho que essa característica do Herrera, ela deu o tom de como esse corpo de funcionários foi se formando. O IG nomeia os recursos minerais como seu tema central, e organiza dois departamentos, um mais geológico, que era o meu, a metalurgia de geoquímica, e esse outro departamento, administração e política de recursos minerais, preocupados em não apenas tomar os recursos minerais como a sua parte física, mas também como que ia se dar o aproveitamento desses recursos minerais. Então, nesse sentido, o IG foi pioneiro, encarou os recursos minerais dentro dessa perspectiva multidisciplinar, mas abrangente. O novo diretor do Instituto de Geossciências, o professor Celso Ferraz, e dar início também à 64ª sessão ordinária da congregação do Instituto de Geossciências. O professor Celso foi um grande organizador do IG, tinha o dom, digamos assim, de organizar, de administrar, e o IG que começava os seus cursos de pós-graduação, teve no Celso um grande artífice nesse processo todo. E havia os estudos e a proposta de embasar muito mais nas geossciências em si, trazendo a geografia também para um curso conjunto. Nós tínhamos geógrafos no Instituto, no IFICH, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e nós não tínhamos geógrafos no IG. Como é que nós vamos constituir um curso? E foi preciso sensibilizar os departamentos, enfim, as pessoas do IFICH, os professores do IFICH, para trazê-los para o IG. Quero transmitir a todos os presentes a satisfação em dirigir o Instituto de Geossciências neste dia ímpar da sua história, dia em que será ministrada a aula inaugural para sua primeira turma de graduação, data esta em que também a Universidade Estadual de Campinas tem muito a comemorar, pois a partir de agora todas as suas unidades de ensino oferecem também por curso de graduação. Foi exatamente o momento que nós criamos a graduação. Começamos, o professor Newton, que me antecedeu, deu início com a pedra fundamental do Instituto e fez a terra planática. E eu tenho aí um álbum dos quatro primeiros anos, com todas as fotos da construção desse prédio, que demorou 17 anos, mas ficou magnífico. Logo após a criação dos cursos, a implantação de um programa, isso eu reputo dar mais alto significado, que ficou realizado, de um curso de pós-graduação em Geografia. Foi o único curso no Brasil que nós conseguimos inicialmente com nota 4 pela CAPES, obtendo nota 4 pela CAPES, e com um corpo docente que realmente foi fundamental para que hoje, com 20 anos, nós tenhamos um dos cursos mais reconhecidos no Brasil na área de Geografia, que é a nota 6. E nós temos a estrutura hoje, Departamento de Geologia e Recursos Naturais, Departamento de Geografia, Departamento de Política Científica e Tecnológica. É um curso que valoriza o aspecto ligado às humanidades, mas é um curso, sendo de geografia, que também está ligado às questões colocadas tanto do mundo, que é como eu digo, das humanidades, quanto do próprio planeta e todas as transformações pelas quais passa o planeta hoje. E cada vez mais importante é a geografia, em razão das grandes transformações pelas quais passa o mundo e o planeta e todas as questões naturais que estão colocadas no período que nós vivemos hoje. Nós tínhamos muitas festas, muitas festas que nós mesmos organizávamos, e era muito interessante, muito saudável, em que os docentes também participavam. E assim nós fomos crescendo, num espaço que depois foi sendo expandido ali mesmo, ficamos muitos anos naquele espaço muito pequeno, nos dividindo. O principal desafio dessas duas gestões, e acho que de várias outras, era construir esse prédio, era conseguir ter o prédio novo. E no caso, quando a gente assumiu o Álvaro à frente, a gente estava numa situação muito complicada. O IG era um sem teto com teto no chão, porque a cobertura toda estava pronta, mas estava no chão, enferrujando, tomando chuva. Era um momento em que a economia estava melhor. Então, havia mais recursos disponíveis, e a gente conseguiu dar reitoria, em diferentes aportes, ao longo da minha gestão, seis milhões de reais para fazer o prédio andar. Trouxemos uma funcionária, veio para cá, Magali, montamos então a Secretaria de Pesquisa, foi excelente, porque uma parte de trabalho, de dor de cabeça, que os professores têm que cumprir, perante FAPESP e outros, parque de equipamentos, etc. Ela conseguiu montar tudo isso. Em 2009, houve então a primeira mudança de um terço do prédio, ou seja, a conclusão de um terço do prédio, com a vinda dos laboratórios para cá. A inauguração ocorreu no fim da nossa gestão, em 2017, no dia 10 de março de 2017. No dia 11, 12 de outubro de 2013, ou seja, foi o primeiro ano da nossa gestão, nós promovemos um evento em Águas de Lindóia, no hotel, onde participaram docentes, servidores técnicos administrativos, representantes de alunos. Fizemos um grande brainstorm, procurando sinergias, pontos fracos, pontos fortes, no relacionamento entre a administração, a graduação, a pós-graduação, e os departamentos. E o desafio é tornar os resultados dessa mescla um produto, um serviço, um benefício para a sociedade. E a gente tem trabalhado nessa direção. Não é muito simples, porque, como vocês sabem, a visão disciplinar, ela tende a imperar, ela tem uma força muito grande, a tratora, mas esse instituto, ele aprendeu a viver com a interação. interação de conhecimento, de formações, tem formações de todos os tipos aqui. Há uma frente tremenda de estudos relacionados a novas fontes de energia, por exemplo. Também é um assunto que está no mundo inteiro e que aqui no instituto a gente estuda isso. Novas e fontes renováveis de energia, como que elas vão entrar, qual o impacto que elas têm na sociedade, qual é o tempo que ainda tem pela frente de uso de combustíveis fósseis, que é uma pergunta que nós estamos tentando responder faz muito tempo, mas acho que agora chegou-se a um momento em que a gente consegue já antever uma mudança substantiva, por exemplo, na matriz energética do planeta. E como que isso vai afetar o Brasil, que sempre investiu de um lado em hidrelétricas e de outro lado em combustíveis fósseis. Esta coisa está mudando e deverá mudar muito no futuro e nós estamos acompanhando isso. Digitalização de perfis, de rochas e começar a trabalhar com bibliotecas digitais que nos dão uma informação muito ampla, com um custo muito menor e com uma rapidez muito maior em termos de estudos, conclusões, observações sobre impactos que podem acontecer no ambiente, a exploração dos recursos minerais, como é que nós vamos proceder. Esses modelos digitalizados, digitalizados, modelos, que a gente poderia chamar também da Geosciências 4.0, entrando na mesma toada, eles são a fronteira, a frente mais importante, eu acho, que a gente tem para desenvolver. O caminho nosso agora, dos 40 anos daqui para frente, vai ser aliar a experiência de quem já está aqui há muitos anos na Unicamp com as pessoas mais novas, que têm diferentes pontos de vista, que têm uma diferente forma, uma outra dinâmica de trabalho. Eu acho que se a gente conseguir aliar essas duas vertentes e fortalecer o corpo de funcionários, seria o caminho para a gente conseguir fortalecer, não só a universidade, mas todas as atividades físicas, pesquisa, ensino e extensão. Cursei graduação aqui no Instituto de Geosciências entre 2003 e 2007. Na sequência, eu fiz a pós-graduação aqui mesmo. Em 2013, eu terminei o meu doutorado. E em 2014, eu ingressei como professora aqui do IG. Poder estar aqui, então, é um grande privilégio e estar em contato com pessoas que eu conhecia como aluna, que eram os funcionários, eram professores e agora são colegas. Sou ex-aluno do Instituto de Geosciências e atualmente sou professor do curso de Petrologia e Petrografia Metamárquica. Atualmente, existem muitos campos de atuação para os nossos futuros geólogos, seja na área de exploração mineral, no petróleo, óleo e gás, seja na área de problemas com riscos geológicos e também na pesquisa. Quero aqui parabenizar o Instituto de Geosciências por esses 40 anos muito bem vividos e prestar também homenagem a todos aqueles que ao longo dessas décadas contribuíram de forma significativa para a sua construção e para torná-lo, então, uma unidade de ensino, pesquisa e extensão em todas as suas áreas de atuação das mais destacadas do país. A cultura é uma coisa que sempre esteve na essência do IG. E com os espaços que nós temos novos agora, o IG já começou a receber diversas atividades e manifestações artísticas, nós temos o auditório e o saguão principal, já teve alguns saraus e outros tipos de atividades e a gente ainda pretende receber muito mais. O mais importante para mim foi participar de tudo e me envolver em todos os aspectos, a parte acadêmica e vibrar com cada conquista. Eu ajudei, sim, passei por todo o processo de crescimento do IG, mas o IG me deu algo em troca, que é o profissional que hoje eu sou. e se inscreva no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri